Num divórcio, nunca houve uma lei salomónica que fosse capaz de dividir o tempo de uma criança entre a guarda de uma mãe e as visitas ocasionais de um pai. Motivo de discórdia e de litígio, normalmente a solução mais comum passa pela entrega da criança a um cônjuge, geralmente a mãe, enquanto o pai fica habilitado a visitas regulares aos filhos. A residência alternada será provavelmente o mais próximo do que seria uma decisão do Rei Salomão. Basicamente, consiste na divisão rotativa, geralmente simétrica, do tempo que uma criança passa ao longo do ano com cada um dos progenitores. O objetivo é simples, permitir que a criança conviva tanto com a mãe como com o pai, podendo dessa forma beneficiar de uma educação partilhada de forma igualitária por cada um dos progenitores. Nestes casos, o período de tempo subjacente a esta rotatividade é variável. Os intervalos podem ser de um ano nativo, de um mês, uma quinzena, uma semana ou uma parte da semana. Nestes períodos, cada progenitor exerce de forma exclusiva os cuidados indissociáveis ao exercício das responsabilidades parentais. E terminado cada intervalo de tempo, os papéis invertem-se. Destas responsabilidades partilhadas fazem parte a educação e o sustento da criança e, enquanto o pai fica com a guarda do filho, ao outro progenitor cabe-lhe o direito de fiscalização e visitas. Nesta modalidade, a criança é o cerne de todas as responsabilidades parentais, onde a ausência de conflitualidade é um pré-requisito incondicional. De parte a parte, há concessões a fazer para permitir que a criança consiga receber o melhor que cada progenitor tem para dar, num esforço de pacificação voluntária do cotidiano para que a criança possa crescer feliz.